De lua, da brisa sem tomar Eu não quero falar, uma estrela no céu Sinto que eu vejo, só quero ver Tá como uma lua de merda Danço a alma aqui, tchá, tchá, tchá Sol, estrela, o céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ver você chamar Danço a alma aqui, tchá, tchá, tchá Sol, estrela, o céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ver você chamar D.A.M. son, these biches want some Hey, Freddy, get that, uh No bitch you fucking do D.A.M. son, these biches want some Hey, Freddy, get that, uh No bitch you fucking do Hello, hello, bitch, what you want Eat numa phone, want some good shit, huh Take a give a damn about a suck of your grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the edge Don't wanna talk with me, give a fuck Love your shit, slut, don't give my mouth Better not be in the streets What about me, get that bad man in his head So I don't need to love you, but I need More money, gotta run it out of bed And run up on you, you would know it Can't you uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you want to know? I'm gonna pay the head no Cut the back door Big glass with a glass hobo Damn, son, these biches want some Hey, Freddy, get that, uh No bitch you fucking do Damn, son, these biches want some Hey, Freddy, get that, uh No bitch you fucking do Noi de luar Pra prisa vem tomar Eu no teu valor Um Pai estela no seu Sinto teu desejo Querer ver A alma, alma, alma de mer Eu pourrens o mal em um tchau 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 Só me enxergar o que você Vem tocar meu corpo sem sombra Me quero ouvir você chamar Canço a mamãe aqui, mocha-cha-cha Só me enxergar o que você Vem tocar meu corpo sem sombra Me quero ouvir você chamar Canço a mamãe aqui, mocha-cha-cha Só me enxergar o que você Vem tocar meu corpo sem sombra Me quero ouvir você chamar Wow